Não adianta que você está a sua alvo, olha! Não adianta que você está a sua alvo! 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 Já, né? Tchau, tchau. 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 Oh mamãe, oh mamãe, não é malo. Bem, Floriano, outra volta é basta, não se pode, não se pode. Se não é mais, fiquem tu, a missão. Daçou, mamãe, não é nada. Sopra. E é bocciado. Pepe, mas onde vai? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.